Olá, crianças, tudo bem? Como a tia Silvanei tinha prometido, após o carnaval, iríamos trabalhar o nosso paradidático, certo? Então, o carnaval já passou. Então, nós vamos trabalhar o nosso paradidático. Nosso paradidático é Anitta. Anitta, a abelha. Está aqui a capa da Anitta, vocês estão vendo? Tem a Anitta, aqui o nome dela. Anitta, a abelha. O nome dessa abelha se chama Anitta. A nossa capa do nosso paradidático é muito bonita. Tem um vaso com as flores e Anitta está tentando fazer alguma coisa que nós vamos descobrir. Vamos lá para essa aventura com a tia Silvanei. Esse vídeo é muito legal porque quem ainda não comprou o paradidático tem a chance de ver e ouvir a historinha. A tia Silvanei vai contar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da história da pessoa que fez, né? Que fez a história para a gente. A autora da história. O nome dela é Kátia. Ela diz que quando era pequena, ela se sentia diferente das outras crianças. Ela era bem tímida e, em vez de sair e se divertir com os colegas da escola, preferia ficar em casa, ouvindo as histórias que a tia dela, a tia Cecília, contava. A tia Cecília dela contava muitas histórias. Então, ela era tímida, não saía com os colegas de escola e ficava em casa, ouvindo as historinhas que a tia Cecília contava. Essa autora está falando, né? Com o passar do tempo, a timidez foi desaparecendo. Pouco a pouco, né? Mas o gosto pela história permaneceu firme. Ela continuou gostando das histórias. Estudou artes. É a pessoa para compor um livrinho assim, bonitinho e tudo, estudou artes. E hoje, escrevo muitos livros. Hoje ela está dizendo que escreve muitos livros. A mãe do Anitta, ela deve ter outras obras de artes. Além de realizar oficinas, ela realiza oficinas pelo Brasil inteiro. Ela já publicou mais de 50 mil, já publicou mais de 50 livros. E quando ela escreve, essa pessoa escreve, a gente escreve sempre para alguém. Nós escrevemos, dedicamos a nossa arte, o nosso livro, a alguém. E ela dedicou o livro dela a dois amigos. Ela dedicou o livro dela a dois colegas dela de trabalho. A dois amigos. Que foi o Rui e a Luciana. Ela se inspirou nessa história relacionada ao Rui e a Luciana. Essa é uma pequena história, uma breve história que tem aí no livro de vocês. Sobre a autora do nosso paradidático. Vamos lá conhecer um pouquinho do nosso paradidático. Olha só, na página 4 e 5, nós temos uma comélia. Essa aí é uma comélia, certo? Cheia de abelha. A abelha maior é a rainha. É a rainha das abelhas, vocês estão vendo? Então, era uma vez uma abelha que não sabia fazer mel. Já imaginou uma abelha que não sabia fazer mel? Pois é, eu acho que essa abelha era a anita. Vamos ver mais à frente. Mas o que é isso? Você é uma operária. Gritou a rainha. A rainha, toda mandona, não admitia que nenhuma abelha daquela pudesse fazer mel. Tinha que fazer mel sim. Aí gritou, mas o que é isso? Você é uma operária. Tem que aprender já, já. Ordenou a rainha. Vai logo aprender. A fazer o que? O mel, né? E a anita, vocês estão vendo aqui, ó. Na foto, a anita, bem desconfiadinha a bichinha, ó. Porque levou uns gritos daqui da rainha, ó. A anita não sabia fazer mel. E a rainha gritou, mas o que é isso? Ela não admitia que a anita não sabia fazer o mel. Naquela colmeia havia umas cinquenta mil abelhas, muitas abelhas, todas trabalhando em fabricação do mel. Havia umas cinquenta mil abelhas. E apenas a anita, só a anita, olha aqui a bichinha, só a anita, precisava, só a anita, parecia ter esse problema, né? As outras não, ó. Tudo feliz, não tinha esse problema. Só a anita. Ela se esforçava muito, mas o mel, que era bom, nada. Nada da anita conseguir fazer lá, fabricar o mel, né? Mas, vamos ver, nossa história continua. Será que a anita vai conseguir fabricar o melzinho dela? Será que ela, pelo menos, se esforçou a fabricar o mel dela? Vamos lá. A anita, na nossa página seis, está dizendo, olha só, a anita, ela está voando sobre as flores, olha, tentando, ela está tentando. E olha que ela tentava todos os dias, saia atrás das flores, das laranjeiras que ficavam no mar. Com a língua comprida, lambia as flores e levava o necta, de cá para lá e de lá para cá. A bichinha se esforçava, a anita, sabe, gente? Ela ia para as flores aqui das laranjeiras, ó. É uma árvore de laranja, tinha umas florzinhas. A língua dela era bem comprida, né? E ela tentava chugar o mel, o mel nécta, né? E tentava levar para lá e para cá. Mas, olha só, o corpo miúdo da abelhinha, a anita, ficava cheio de pólen. Pólen é quando as abelhinhas voam, vai espalhando pelo campo, aí vai criando outras laranjeiras, outras plantas, outras florezinhas, certo? Ficava cheio de pólen, que ela carregava de um lado para outro. Olha só, interessante. A anita, ela não fabricava o mel, mas ela fabricava outra coisa. Ela produzia outra coisa. Ela ia distribuindo pólen das plantas para nascer outras plantinhas. Estão vendo só? Ela não fazia uma coisa, mas fazia outra. Mas nem ela mesma sabia disso. O corpo miúdo da abelhinha, a anita, ficava cheio de pólen, que ela carregava de um lado para o outro, deixando cair um pouco de flor em flor da árvore em árvore, certo? Então, a anita, ela carregava o pólen e ficava lá, caindo em árvore em árvore. Quer dizer, ela estava contribuindo para nascer outras florezinhas. Mas cadê que ela percebia isso? Percebia não. Percebia de jeito nenhum não. Olhem só a nossa próxima página 8 do livro de vocês. Quem quiser acompanhar, quem tiver com o seu paradidático na mão, beleza. Pode acompanhar. Quem não quiser, só escuta a história que a Tia Silvanay está contando. A Tia Silvanay está contando a história, dá uma paradinha e explica. E depois você lê junto com a mamãe ou com o papai, tá bom? Na nossa página 8, a anita chegava à sua colmeia com todos os ingredientes necessários para produzir o mel. Fazia tudo direitinho. Mas na hora H, não dava certo. O mel, o mel não aparecia. Aí ela se esforçava, ela ia lá na naranjeira, nas florezinhas, sugava com aquela língua grande, né? Sugava o nécta das flores. Saia espalhando, ela saia com o corpinho dela tão miudinho. Saia espalhando o pólen pelos campos, pelas árvores. Ia tudo direitinho até aí. Só que quando chegava lá, ó, chegava na colmeia, Ela morta de feliz aqui, ó. Ai, dessa vez eu vou conseguir. Chegava na colmeia, nada. Ela não conseguia produzir o mel. Por quê, hein, gente? Olha só. Tá aqui a bichinha triste de novo, olha. Muito triste. Nada de mel. Que vergonha! Pensava a Anitta. E assim os dias foram passando. A Anitta, a abelhinha, ficava com vergonha do que estava acontecendo na vida dela. O mel, ela não conseguia produzir o mel de maneira nenhuma. Então, ela começou a ficar com vergonha dessa situação. Ah, meu Deus, por que é que eu não produzo mel? Eu vou lá, eu subo o nécta, eu trago. Mas na hora de produzir o mel, nada, né? Então, não sei o que vai acontecer na página 10. Quando a Anitta completou quatro semanas de vida, o que para uma abelha não é pouco? Quatro semanas de vida com uma abelha, a abelha já está ficando velha, viu, crianças? E para uma abelha não é pouca coisa? Aconteceu algo fora do comum. Ah, o que será, hein? Aconteceu fora do comum? Vamos lá. Aconteceu algo fora do comum. Ao chegar à sua colmeia, como de costume, percebeu que escorria de sua língua uma substância cremosa. Feito mel, mas de outra cor. Meu Deus! Olha só, a Anitta foi ficando mais velha. E com o passar do tempo, ela chegou na colmeia dela, depois de quatro semanas, e aconteceu algo. Aconteceu que ela percebeu que na língua dela, estava, né? Tinha uma substância fora do comum, que ela nunca tinha visto, escorria da língua dela, uma substância cremosa, né? Feito mel, mas de outra cor. O que será, hein, gente, isso? Interessante, né? E eu vou deixar essa dúvida no ar, porque a nossa aula do pará didático, eu vou encerrar aqui nessa página. Pra gente ficar, ó, pensando. O que será que escorria da língua da Anitta? Que substância cremosa seria essa? Hum, na próxima aula, eu vou contar tudinho pra vocês, tá bom? Não se preocupe, porque a próxima aula, que a Silvanei vai desvendar esse mistério, dessa substância cremosa que escorria da língua da Anitta. E será que a Anitta ficou feliz com essa substância cremosa? Será? Não sei. Não sei. Por enquanto, nosso pará didático irá terminar. Vou passar uma atividadezinha pra casa pra vocês. O que, Tia Silvanei? Em um caderno de desenho, como caderno mesmo que vocês têm aí, vocês vão desenhar a Anitta, certo? Vão desenhar a Anitta. Vão colocar o nome dela, né? Desenhar a Anitta e colocar o nome dela. Coloque o nome bem bonitinho da Anitta. Vão olhar na capa do seu pará didático as cores que a Anitta tem, certo? Eu quero que vocês pintem a Anitta da cor verdadeira da Anitta, tá bom? Você vai lá, desenha a Anitta, pinta a Anitta da mesma cor que ela tem, tá bom? Coloca o nome dela e você depois, embaixo, vai colocar o seu nome, certo? Pra gente ver como irá ficar essa Anitta aí. Agora, você vai desenhar no começo dessas páginas, a Anitta feliz ou a Anitta triste? Eu acho que deve ser a Anitta triste, né? Por que, Tia Silvanei? Porque ela não conseguiu ainda fabricar o mel dela. Então, a nossa Anitta aí, o nosso primeiro desenho da Anitta, a nossa primeira atividade, a Anitta tem que estar triste. Será que na capa, a Anitta aqui, ela está triste? Olha, a capa do livro de vocês. Será que ela está triste? Não sei. Ou será que a Anitta lá na frente... Aqui, a Anitta não está triste, não. Então, essa Anitta aqui, vocês não podem desenhar, não. Lá na frente, a Anitta está triste, olha. Estão vendo como a Anitta está triste? Ó, Tia Silvanei está mostrando aqui, ó. Então, você pode vir aqui nessa página, ó. Está vendo a página? Essa página aqui é a página 5. Você vai lá na página 5 e desenha a Anitta. Porque foi nessa página 5 que a rainha, né, deu um grito na Anitta. Porque ela disse, mas o que é isso? Você é uma operária. Caralho, a rainha gritou com a Anitta, então ela ficou triste. Você tem que produzir o mel. A rainha quer porque quer que a Anitta produza o mel. Então, você vai lá na página 5, certo? E desenha essa Anitta que está aí, na página 5. Essa que eu estou mostrando para vocês, ó. Essa aqui, tá bom? Você vai desenhar essa Anitta aqui. Deixa eu botar mais perto da câmera para vocês verem. Estão vendo? A Anitta. E vai pintar dessa mesma cor que a Anitta está aí. Olha. Eu vou voltar um pouquinho com o meu slide para vocês verem a página 5. Ó. Aí ela, olha só. Está vendo? Está aqui a Anitta, bem aqui, triste, ó. Na colmeia, certo? Você vai desenhar no seu caderno de desenho. E vai olhar as cores da Anitta. Vai pintar. Deixa eu se falar, eu não sei desenhar a abelha. Gente, coloca uma folha fininha em cima. E vai cobrindo, ó. Cobrindo, tá bom? E tem que pintar na cor verdadeira da Anitta. Depois você vai lá na frente do livro, olha. E escreve o nome da Anitta. Anitta a abelha. Que é o título do seu paradidático, tá bom? Você desenha ela e escreve o título do seu paradidático. E embaixo você coloca o seu nome. Tá bom, crianças? Então vocês vão fazer essa atividade para casa do paradidático de vocês. Tá certo? Essa pequena atividade. Beijinhos. Até o nosso próximo encontro com o nosso paradidático. Vamos continuar com a nossa história. Vamos ver o que líquido cremoso é esse que está saindo da língua da Anitta. Tá bom? Tchau, tchau, crianças. Olha aí, a Tercebanei mandando vários beijinhos para vocês. Até a nossa próxima aula de paradidático. Beijos também. Tchau.